Só queremos putaria, putaria, só queremos, mas queremos a putaria, vem, vem ao extremo Vamos pro litoral, porque lá nós desenrola, toma na boca o que cê gosta Toma na boca, toma na boca, toma na boca, linguiça aurora Toma na boca, toma na boca, toma na boca, linguiça aurora DJ Douglinha está mandando especialmente pras gostosas Vamos pro litoral, porque lá nós desenrola, toma na boca o que cê gosta Toma na boca, linguiça aurora Toma na boca, toma na boca, linguiça aurora Toma na boca, linguiça aurora Só queremos putaria, putaria, só queremos, mas queremos a putaria, vem, vem ao extremo Vamos pro litoral, porque lá nós desenrola, toma na boca o que cê gosta Toma na boca, toma na boca, linguiça aurora Toma na boca, toma na boca, linguiça aurora DJ Douglinha está mandando especialmente pras gostosas DJ Douglinha está mandando especialmente pras gostosas Vamos pro litoral, porque lá nós desenrola, toma na boca o que cê gosta Toma na boca, linguiça aurora Toma na boca, linguiça aurora Toma na boca, linguiça aurora Vai Vai Vai